Obrigações do dia de hoje. Arrumar a cama, ajudar a mãe, rezar tudo de manhã, assistir a história para crianças na TV Arautos, estudar e fazer todas as lições. Salve Maria! Certamente vocês têm muitas obrigações durante todo o dia, não é mesmo? Mas se um anjo aparecesse para vocês, o que vocês fariam? Ficariam na presença do anjo ou cumpririam todas essas obrigações? A irmã Joana vivia no mosteiro que ficava no centro da cidade. E uma das coisas que ela mais gostava de fazer era passear pelos jardins, pois o colorido das flores a fazia imaginar como seria o colorido das asas do seu anjo da guarda. Uma das funções que a irmã Joana tinha era todos os dias distribuir no portão do convento alimento para os cegos, aleijados e coxos que não tinham aonde morar. Um dia, após o cumprimento dos seus deveres, a irmã Joana entrou em sua cela para rezar um pouco. Quando, de repente, o lugar se encheu de uma intensa luz. Minha cara guardada, Joana, eu sou o teu anjo da guarda. Tenho te acompanhado bem perto e vejo quanto bem têm feito as pessoas que te pedem ajuda. Nunca recusaste nenhum pedido. Por isso, venho fazer-te um convite. Queres conhecer o lugar que te está destinado no céu, caso sejas fiel à tua missão na terra? A irmã Joana ficou tão extasiada com a visão que não conseguia caber em si de tanto contentamento e mal conseguia responder o que o anjo lhe perguntava. Meu santo anjo! Mas é claro que sim! Não imaginas o quanto eu esperava por esse momento? Ah, imagino sim. Fui eu quem pus esse desejo em tua alma. Vem, segure minha mão. De repente, irmã Joana escuta uma voz que vinha do lado de fora do mosteiro. Irmã Joana, por favor, preciso de alimento. Mas o horário de distribuir alimentos já passou. E se eu for ajudar essa pobre senhora, pode ser que nunca mais veja o meu anjo da guarda e o meu lugar no céu. Irmã Joana, me dê um pouco de comida. Tende misericórdia e não me deixe morrer de fome. E agora, o que fazer? Virar as costas para o anjo? Ou permanecer ali? Não haveria mal nisso, pois era bem melhor continuar ali, tendo a visão, enquanto ela durasse. Mas não saía da cabeça da irmã Joana a lembrança daquela pobre mulher que estava ali no portão do mosteiro esperando um único alimento daquele dia. Enquanto pensava no que fazer, irmã Joana teve inspiração que agradaria mais à Nossa Senhora o cumprimento do seu dever. Após ter dado comida para aquela pobre mulher, voltou correndo para sua cela com a esperança de reencontrar o seu anjo da guarda. Entretanto, quando lá chegou... Meu anjo da guarda, aonde estás? Ele não está mais aqui. Será que o que fiz estava certo? Ele deve ter ficado bravo comigo, porque lhe virei as costas. Enquanto pensava nisto, inexplicavelmente, irmã Joana sentiu a paz interior e percebeu que estava sendo levada para outro lugar. Fechou os olhos e rezou ao seu anjo da guarda, pedindo que ele a protegesse. Aonde estou? Minha cara protegida, fui eu que permiti que aquela senhora aparecesse naquele momento para te provar. Se tivesses ficado, eu teria ido embora, pois era preciso que cumprisses primeiro com o teu dever. E acima de tudo, ajudar aqueles que mais precisam de nosso auxílio. Hoje, quem nos deu a lição da nossa história foi o próprio anjo. O de sempre cumprirmos o nosso dever acima de tudo e ajudarmos aqueles que precisam do nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.